Meus queridos e minhas queridas, a notícia que todo mundo queria finalmente está entre nós. Entra agora em chipo.com.br que você vai saber. Demolidor vai voltar ao Disney Plus. Pois é, meus queridos e minhas queridas. Variety, que é basicamente o press release, a confirmação oficial, sem sair dos estúdios, de que algo vai acontecer em Hollywood, acaba de dizer que uma nova série do Demolidor está sendo produzida para o Disney Plus pela Marvel Studios. E ela fala ainda quem vão ser os roteiristas e não dá a confirmação de que o Charlie Cox vai voltar, mas ele vai voltar. Ele já voltou em Homem-Aranha e você volta pra casa, ele vai aparecer em Chihook, ele vai aparecer em Echo e ele vai aparecer também numa nova série no Disney Plus. Vamos discutir um pouco mais sobre isso aqui, lá em chipo.com.br você consegue achar tudo. Demolidor ganhará nova série no Disney Plus com produção e roteiro de Matt Corman e Chris Ord. São dois caras desconhecidos ainda, eles fizeram uma série chamada Covert Crime, Covert Series, que é da USA Network, então não são caras absurdamente famosos, mas vamos lá. Disney Plus está desenvolvendo uma nova série de Demolidor com produção e roteiro de Matt Corman, isso via Variety. Diversos rumores sobre uma nova produção do Vigilante estava circulando nos últimos meses, principalmente com o retorno de Charlie Cox com o Demolidor no Homem-Aranha Sem Volta pra Casa e de Vincent Donofrio como o rei do crime em Gavião Arqueiro. É esperado, obviamente, que Cox retorne para o papel, assim como Donofrio vivendo novamente o vilão. A gente não tem nenhuma confirmação oficial disso, tipo, a Disney não quis confirmar, a Marvel não quis confirmar, mas, gente, é a Variety dando algo aqui que, assim, duvido que isso não vá acontecer. E aí não é só por essa notícia, pra mim a Variety soltando é uma confirmação basicamente oficial disso, mas a questão é que a gente já viu que o Charlie Cox estava falando sobre tudo. E aí, galera, lembrem-se, as séries da Netflix voltaram para o... voltaram para o Disney Plus, né? Voltaram não, entraram no Disney Plus. E quem é o grande carro-chefe aqui de tudo? É o nosso cidadão Charlie Cox, é o nosso cidadão Demolidor, né? Então, ele vai voltar e aí a grande discussão que fica aqui é a seguinte, vai ser uma série igual a Netflix ou não vai ser uma série igual a Netflix e eles vão adaptar para o estilo Disney? Gente, eu não teria dúvida nenhuma, assim. Eu acho que vai ser uma série no estilo Disney. E como o Kevin Feige e companhia já têm dito que filmes como Doutor Estranho e séries como Cavaleiro da Lua meio que extrapolaram a questão de violência, sangue e temáticas na Marvel, eu acho que eles estão preparando o terreno para Demolidor. É isso que vai acontecer. E eu acredito também, galera, que o elenco inteiro vai voltar, tá? Só que eu acho que vai ser um soft reboot, mais ou menos o reboot que aconteceu com o Esquadrão Suicida, na DC. Quando o James Gunn trouxe uma galera de volta, deixou um ou outro atores de fora ali, Jared Leto de fora, Will Smith de fora e tal, trouxe novos personagens, a parada foi evoluindo e aí pronto, seguiu, né? Fingiu que aquilo ali, deixa aquilo ali no cânone, mas segue a vida e ignora o que você precisa ignorar. E eu acho que é o que vai acontecer com essa série se eu pudesse fazer uma aposta. Eles vão fazer uma nova temporada, colocar o Demolidor ali como um dos grandes personagens que você tem nesse universo, porque já... Cara, ele apareceu em Homem-Aranha, acabou. O Matt Murdock existe no MCU, sabe? Acabou. E a gente vai ver ele em She-Hulk, provavelmente em mais de um episódio, tá? E aí ele vai aparecer como o Matt Murdock, eu acho, não como o Demolidor em si. Echo é a série da personagem, anti-heroína e vilã que apareceu em Gavião Arqueiro. Vai estrear em 2023. Eu chutaria que essa série vai estrear entre 2023 e 2024, tá? O Charlie Cox voltando e sendo um dos grandes... Cara, vai ser a produção, assim, de volta, eu acho que do Disney+. E lembrando que eles estão precisando de grandes personagens dentro ali do Disney+, pra ter esse estofo, né? Pra ter um estofo maior de falar, cara, olha aqui, temos... Não é só o Loki, não é só personagens que não são absurdamente grandes, né? Tipo, Loki, a Wanda agora que ficou gigantesca, depois de WandaVision e tudo mais. Mas não, tipo, esse cara aqui pode ser o... Tipo, a linha de frente pra tudo que eles vão fazer nessa próxima leva das séries do Disney+. E aí eu acredito que vai ser isso, galera. Um reboot com uma pegada de violência, mas não espere aquele tanto de sangue. Não espere aquela violência de, tipo, rei do crime metendo a cabeça do cara no carro. Vocês já viram o rei do crime em Gavião Arqueiro? Vocês viram como é que ele aparece lá, sabe? Vai ser mais... Eu acho que não vai ser aquela pegada porque foi super mal recebido. Eu achei vergonhosa aquela participação. Mas eu acho que o Demolidor do Charlie Cox volta machucado, com sangue. Ele volta a ter uma... Mas vai ser Disney+. Vai ser Marvel. Não espere uma série do Justiceiro, tá? Não espere aquele... Os ninjas borrando de sangue, não. Mas o que vai acontecer é que o Demolidor tá de volta. E eu acho que eles vão mudar o uniforme. Eu acho que eles vão trazer personagens novos. E principalmente explorar esse mundo urbano da Marvel+. Colocando aí She-Hulk junto do Gavião e da Kate Bishop. O próprio Homem-Aranha do Tom Holland pode acabar aparecendo. O Cavaleiro da Lua voltando ali, sabe? Não duvido nada, gente. O próprio Blade, que vai ter um filme, ele pode aparecer. Não é... Não acho difícil que ele acabe se tornando um cara mega importante nesse mundo urbano da Marvel. E eu tô muito feliz de ver o Charlie Cox de volta. Eu não gosto de algumas escolhas do elenco no geral de Demolidor. Mas eu gostei muito da terceira temporada. Eu acho que o Charlie Cox é um baita de um ator. Ele, inclusive, é melhor como o Matt Murdock do que como o Demolidor em si. E eu acho que ele funciona muito bem como esse cara dramático. Eu queria mais ver a parte da religião. Queria muito ver isso sendo desenvolvido mais pelo Disney+. E espero que isso aconteça. E eu quero saber qual é a sua expectativa. Deixa nos comentários a sua expectativa pra essa série que tá aí confirmada pela Variety. E espero que chegue entre 2023 e 2024. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!